E oi, sejam bem vindos a mais um vídeo, pessoal estamos aqui com mais um vídeo de mais 100 Monsters E hoje estou aqui pra ensinar vocês a fazer o Dandidão raro em todas as ilhas Aqui, essa combinação vai servir pra todas as ilhas que vocês forem fazer o Dandidão, ok? Então, a combinação é planta pança E nosso querido, cadê? Antinho Pio Usar essa combinação, vocês terão a chance de conseguir uma planta pança rara em suas ilhas Ok, então é isso aí, muito obrigado a todos os que compartilharam aqui Deixa o like e se inscreva se não for inscrito E é isso aí, boa sorte e fiquem bem